Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é feira Mais uma segunda pra gente aí Mais uma semana, mais um mês novo Que Deus nos abençoe nesse mês Que todos os nossos desejos serão realizados E deixa o like no vídeo, comenta Seja bem-vindo no canal se você é novo por aqui Tem uma parceria com a Mayra Lys Moura O link do canal dela sempre tá aqui embaixo Pra vocês ndar a conhecer Quero muito que vocês ajudam ela A chegar em 2.600 inscritos Que ela vai ficar muito feliz e eu também Acabei de acordar Tô vendo o Rei Andrade, ó A Maria ama essa menininha A Maria tá ali, deitadinha ainda, ó Cadê ela? Ah, tá sentada Acabou de acordar, né? E como sempre, gente Hoje, né, como sempre não, né? O tempo tá bem dubladinho, sabe? Mas tá gostoso Olha o sol O sol só vem me dar bom dia Ele vai embora Todo dia assim Mas tá gostoso Olha o chinelinho debaixo da cama, hein? Vamos pegar o chinelinho e pôr no pé Não pode ficar descalço, não, hein? Cadê o chinelinho lá? Tá no meio das bexigas, ó Tá no meio das bexigas Isso No meio das bexigas Gente, tá muito frio, ó Essa bacia de roupa Que ontem foi na casa da minha mãe de noite, né? Bacia de roupa da Maria E vamos abrir a janela Mais uma vez Vou ver se meu esposo, gente Leva hoje Essa roupa Porque, né? Estava ficando feio aqui já Ai, olha aqui Esse saco não aguenta nada Tá vendo? Não aguenta nada, nada Deixei a carne descongelando, ó Em cima da mesa Teve uma leitora que comentou Que é deixar em cima da pia Né? Tem bactérias Bom, gente A minha pia Como vocês já sabem, né? E pras leitoras novas É uma pia higienizada todos os dias Eu pingo um pouquinho de queboa Vocês sabem como que eu faço, né? Mas todo lugar tem bactéria, né, gente? Eu queria achar Um lugar Assim Que é um jeito, né? Que não Atraísse as bactérias Como que vocês descongelam a carne? Eu não gosto Descongelar ela no micro-ondas Eu não gosto, entendeu? Então fica difícil, né? Fora tem que ser fora da geladeira, né, gente? Embaixo também não descongelo Embaixo eu já tentei deixar E até trazer o almoço Para o ponto que não descongelou Embaixo, sabe? Assim, né, gente? E também Uma que também não pode, né? Mas é isso, gente Eu tenho que lavar essa cobertinha da Maria, ó Ela ganhou essa coberta Eu coloquei aqui, ó Ó como que tá hoje o dia Tá vendo? Tá vendo? Gente, esse saco de laranja Apodreceu tudo Porque meu esposo trouxe muita laranja E aqui nós chupam Mas nem tanto É três pessoas só, né? Então ele mofou tudo Então ela vai jogar no meio do café Porque é esterco, né? Não joga no lixo, né? Joga no meio do café Que é esterco Ai, tô muito feliz Eu quei Maria Deus do livre Ó, gente, meu look Tá de meia hora Uh, uh, uh Vamos mexer com o almoço, né, gente? Porque a hora passa Que nem, olha Hoje vamos cozinhar Feijão Mas tem feijão pronto Mas vamos ver Uma, né? Vamos ver se tem feijão também, né? Vamos procurar feijão aqui nessa casa Não é Onde será que vamos encontrar feijão? O que que é isso? Ai, duro Oi Ai, eu achei feijão Achei Achei feijão Queima tá mal E queima Deixa eu pegar minha luvinha, amor Gente, esse feijão eu comprei lá em Londrina Na Anacacadão Eu gostei muito dele Eu nunca tinha usado pela marca, né? Mas eu gostei demais Demais, demais Isso aqui é o que saiu do aniversário da Maria Tá vendo? Ó, como o óleo de coco tá frio Olha, fica duro Gente É... Uma dica pra cabelo Minha cunhada que me falou Dá pra você pôr óleo de coco no meio do creme de hidratação Né? Então eu estive pensando em essa... Nessa... Como se diz? Nessa... Nesse negócio Vamos fazer xixi no meio Pro assento aqui Ó, gente Você que tem criança em casa Isso aqui é muito importante Muito bom usar pra criança Tadinha Você coloca aqui, né? Fica certinho Pra eles, né? Ir no banheiro Gente, eu vou fechar um pouquinho da janela Aqui, porque a Maria tá aqui Tá com o ventinho gelado, sabe? Aí Vocês estão me perguntando bastante Deixa eu ver como tá certo Como que tá meu vô O que tá acontecendo com ele Como que ele tá no momento Muitos, muitos comentaram nos vídeos Diretos Essas coisas Me perguntando Deus abençoe a todos vocês Que estão orando por ele Pela recuperação dele Alô, mamãe Alô, Maria Minha mãe já vai falar com você, tá? Espera só um pouquinho É... Então, gente Acontece o seguinte Pra quem não sabe Pra quem é novo no canal Meu vô Há uns... Mais de dois meses Um pouquinho Ele tá internado, né? E, gente Eu sou muito apegada Meu vô A minha família Minhas irmãs Tudo Sabe? É muito apegado mesmo E no momento Meu vô tá daquele jeito Mesmo, gente Às vezes precisando de oxigênio Daquele jeitinho Tchau Então, vamos continuar orando por ele O que tá acontecendo no momento é isso Porque Deus sabe de tudo Tudo Deus é perfeito Então, vamos continuar orando Peço pra você orar Todo dia Nossa oração Pro meu vô, tá? Porque não é fácil, gente Passar por isso Muitos de vocês já passaram por isso Ou estão passando O coração meu Parte quando eu falo assim, tá? Mas não fala muito não Nós vamos começar a chorar E não vai dar certo Não Vamos lá Vou pegar prato aqui, gente Pra poder Eu gosto de fazer assim Eu pego um trago Vou pegar uma Concha nela Gente, eu vou cozinhar feijão agora Porque de noite eu vou na igreja Como esse negócio de gasolina, né? Não sei o que Faz dia já que eu não vou na igreja Porque sem gasolina E sem na igreja, gente A pé A gente conta pra vocês onde que é É bem longe, hein? Eu creio que antes que ele não tivesse carro Tinha uma moto Eu ia falar pra vocês Ela teve uma moto já Mas isso quando Ah, por que eu peguei garfo? Não sei por quê Quando era solteiro Assim, solteiro não, hein? Não tinha Maria Mas depois, né? Vim ter a moto, né? Continuou dando de a pé Né? Mas assim, né? Aí eu vou na igreja hoje Por isso que eu quero cozinhar feijão Oi É abrir o quê? Acho que não tem tomate Nem se tem tomate, gente Eu acho que nem tem tomate mais Mas não tem tomate Vai ser alface Não que eu coloque a verdura perto de carne, gente Eu devo até colocar bem longe aqui, ó Entendeu? Pra não ficar perto Não pode Feijão, ó Tem feijão Vou tirar essa onda aqui Ó O bonitinho, lavadinho aqui É isso, gente Sobou trigo, ó Do bolo da Maria Sobrou royal Pó royal, né, ó Um pouquinho Mas sobrou Vamos lavar a mão, né, povo? Meu irmão, tá limpa Mas pra mexer com feijão Com comida É bom Lavar a mão E ver se não tem cabelo na roupa, gente Imagina você comendo gostoso E comprar um cabelão Meu Deus Ai, que gelo tem essa água Gente do céu Ó, que amarela Muito, muito, muito gelada Eu quero Eu queria comprar aquela torneira Que é quentinha, sabe? Seria Uma mão na roda Pra minha mão, sabe? Ó O estado dela No momento Tá rachada? Ai, eu quero tanto na igreja, gente Hoje Vocês não tem noção Como dá saudade, sabe? Estada Comprei Estada Mas é pelo bem, né? Do país Do Brasil Porque, ó É muito fácil Tudo caro, né, gente? Você vai no mercado É um roubo Vou espirrar aqui Gente, vai no mercado É tudo caro Gente, fui no mercado Aqui na minha cidade Um pacote de bexiga Com 30 bexiga Estava 10 reais Olha, 30 bexiga 10 reais Fui no outro 50 bexiga Por 6,90 Gente, fiquei de cara Como as pessoas O brasileiro é Aproveitador Ver as coisas assim Faltando Ver essas coisas assim Vai aumento o preço Lá em cima Né Eu sei, né Que sem pagar Imposto Noto fiscal Essas coisinhas Mas não é pra tanto, né, gente? Se o Procon Chegar no lugar desse Ver É a multa não certa Gente, eu sei Que tem pessoas Peraí Meninas, eu sei Que tem gente Que tem agonido Ficar fazendo assim Com o nariz Passando a mão No nariz da hora Não sei o que Gente É que Eu tenho a renite Entendeu? Meu nariz cósse Liard Até uma leitura Que me dica um remédio Eu vou ver na farmácia Porque Nem no tio O mais tá adiantando, gente Ah, é difícil, viu? Mas Vamos ter calo, né? Porque nós Somos muito Muito Ansioso Para as coisas, né? Mas não é assim Eu tô querendo mudar Minha cozinha hoje Vocês sabem Pra quem é nova no canal Eu vivo mudando Eu sou a mulher da mudança, né? Eu sei que tem gente Que tem agonia disso Ai, fica mudando As coisas Ai, meu Deus do céu Mas Eu tô querendo fazer o seguinte, ó Eu tô querendo pegar Colocar a mesa Nesse espaço Vocês sabem? Aqui E eu tô querendo Pôr no sofá ali Eu sei que tem gente Que vai falar Rafa, vai pegar gordura Gente, gordura Tem em todo lugar da casa Porque a casa é pequenininha Então gordura vai no teto Vai em todo lugar Mas eu vivo limpando também Então eu tô querendo Pôr um sofá aqui Né? Porque as pessoas Que chegam em casa Tem costume de chegar E... Deixa eu colocar aqui Pra mim Não cai, câmera Tem costume de chegar, gente E já sentar Ficar de pé na cozinha Ou pegar uma cadeira Né? Eles não tem costume De sentar na sala Ficar na sala Entendeu? Mas... Eu vou ver aqui Se o meu pai Se o meu pai tá trabalhando Né? Hoje o meu pai vai trabalhar Ficou quatro dias em casa Com a minha esposa Gente Aí a Maria acostuma com ele Né? Mas aí, gente Eu vou ver se dá certo Também Deixa eu ver Ó Só olhar, meu senhor Tá cruz hoje Não deixa eu amar Não Vai lá brincar Se eu brinquei aqui Né? Não vai ver papai também? Hã? Gente, é gostoso, né? Fazer vídeo Batendo papo Fazendo comida Assim, sabe? Ó, eu tô... Meu feijão Caiu no chão Que desastre, gente Nem feijão tem muito Olha aqui Ai, que coisa Fila, peraí Peraí Vai cair Tá? Vamos lá pegar a vassourinha Com a mamãe Cadê essa vassourinha? Vamos lá pegar Com a mamãe Ai Gente Não acredito Que eu fiz isso Ai Que coisa Ai, você vassourinha? Vê lá No brinquedo Lá Gosta lá do brinquedo Ai, gente Que coisa Que desastre, viu? Uh Peraí Gente Olha a bagunça Tô usando essa pazinha Da Maria Pra cata feijão Já aconteceu com vocês isso? Tá atrasada Pra almoço E cai Negócio Feijão No chão Já aconteceu comigo Com arroz E óleo Caiu óleo e arroz Gente do céu Ah não Dá um Ai Tudo Não Tudo tem um porquê, né? Então vamos ter paciência Né? Se aconteceu isso Tudo tem um porquê Na vida da gente Né? Vamos lá, gente Catar feijão Hoje Catar feijão Porque olha Feijão tá baratinho Né, gente Aí pra gente derrubar Assim, ó Tá lindo Meu chão tá sujo, gente Ó, tem bolacha Vocês acham que minha casa Não tá suja? Não? Ontem eu não passei o pano Molhado no chão Tá vendo? Aí tem bolacha Tem as coisas Eu varri, né? Aconteceu que hoje cedo Não é comer bolacha, né? Mamãe Oi Vamos ver se tá pegando Tá, minha gente Não é pegando? Eu tô aqui, pô Mamãe Oi Gente, eu fiz uma Coisinha Tem feijão pra tudo lado Agora Cuidado, gente Gente, o resto da semana Tem feijão no chão pra me catar Olha Não é fácil Ó, os feijões Tem tudo pra baixo Do armário Gente, eu queria mudar Esse armário de lugar, sabe? Mas eu acho que não Quer dizer, com certeza Não tem jeito Ele é grudado Nunca coisa que não dá pra mim Mudar o armário É o resto, pia Gente, muda tudo Olha Ó, agora eu não quero Ai, tem feijão Falei Falei, agora eu não quero Me ocupar mais feijão Minha feijão, ó Tem em todo lugar Gente A Maria Ela tá precisando de sapatinho Pro frio, né? Então eu quero Eu tô querendo lá na loja Comprar Sapato pra ela Que ela tá sem sapato mesmo Ela ganhou roupa no aniversário Mas sapato ela não ganhou Então eu vou comprar Eu vou comprar o que falta Com sapatinho pra ela Tadinha 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 Vou ver se eu compro Olha aqui Olha aqui Olha aqui É um parquinho É um parquinho Gente, eu ia pedir pra minha irmã Que casou ir lá comigo Mas ela voltou a trabalhar já Então Se eu for ter Ir, eu vou ter que ir sozinha Eu não gosto de ir na sozinha Olhem de perto O tanto de Ó, vai cair a vassoura Não vai cair meu feijão Fica aí O tanto de pózinho que tem, gente No meu chão Ó Vocês acham que é limpo? Ó Tá vendo? Tá vendo? Tudo isso Se vocês soubessem O cheiro delicioso Que tá aqui Vocês iam vir almoçar comigo Olha aqui Alho Óleo E cenoura Coloca bem pouquinho óleo, gente Aí eu vou pôr o arroz Aqui misturar O feijão já tá aqui pra cozinhar O feijão já tá fervendo Né? Um pouquinho E é isso Vamos almoçar, minha lindas Olha, já é 11 horas certinho Ó Aqui está meu Arroz com cenoura Bem nutritivo esse prato Né? Feijão Carne de boi Acho que é bife Não sei E a salada dei alface Suco Não sei o que eu vou fazer Mas Vamos ter suco É Então, gente Eu falei pra vocês Sobre o sapato que eu comprar Não sei o que E uma leitora Ela vai enviar Um sapatinho Um telizinho Uma sapatilha Pra Maria Gente Coisa mais fofa da vida Eu tô apaixonada Meja hora de chegar E é isso, gente Agora eu vou no sal Licença, Maria Vamos sair no quarto Porque, né? Olha a bagunça Que tá a minha casa Fica vendo Olha, brinquedo Cima na mesa A bagunça bonita Tá, gente? Olha lá Olha Que isso, né? Bagunça Ah A cobertura do meu sogro Esqueci de levar Aquele vestido do meu Eu vou para pra lavar Se usei onde tiver Eu vou lavar O que eu ganhei E aqui eu vou guardar depois, né? Eu sei que pegou Uma gordurinha Mas que problema E feijão Terminando de cozinhar Tá meio úmido o chão Ó Arroz com cenoura Ali o feijão Aqui a carne Ih, tá quente Olha a farmacinha Olha a farmacinha Vamos lá Comer Meninas Eu tava aqui Organizando O guarda-roupa da Maria Coloquei as roupas de verão lá atrás E as de inverno Tudo aqui na frente Assim, ó Tá vendo? Aqui pode estar misturadinho Mas aqui tudo roupa Que ela ganhou no aniversário, ó Até aqui mais ou menos assim E aqui também tem Da Juliana do Japão, né? Aí aqui Ó, pra vocês verem, gente Tirei roupa pra doar também Aí ficou esse espaço aqui Tá vendo? Então eu vou deixar ele livre Né? Porque tem roupa da Maria lavando Tem roupa suja aqui também E olha um saco de roupa Da Maria, gente Pra dar Isso aqui é uma fraldinha Que eu ganhei, né? Mas a Maria não usa minha fralda Então Cai uns três meses Que tá aqui já Tem bastante coisinha De inverno Tem de verão também E aqui esse saco Eu vou levar naquele lugar Que eu falei pra vocês Quarta-feira Que minha irmã, né? Vai levar também Minha mãe, né? Lá Esse aqui é roupa pra lavar Esse aqui é bacia Que tava roupa da Maria Ó, tem minha roupa aqui Aí essas roupinhas Tevei Serve Meninas Adivinha só O que eu fiz Na minha cozinha Bom, eu já terminei De fazer todo o meu serviço Tudo, tudo, gente Fiz uma faixinha Daquelas Uma Primeiro Vou começar mostrando Aqui Vocês não podem ver Na cozinha ainda Ó É Eu peguei E tirei esse urso aqui Eu passei Álcool nele Desinfetei Tirei pó Tirei ele tudo aqui Né? Limpei aqui também Esse aqui é massinho da Maria Com o que é aqui Opa Esse negocinho, gente Amanhã eu conto Novidade pra vocês, tá? É as duas novidades Isso aqui Amanhã eu conto Aí eu tirei tudo Lá tá a caixinha do tablet Se acaso Dá algum Pripac nele Eu levo lá de volta Tirei o abajur Gente, limpei tudo, tá? Aqui também Eu faxinei tudo A Maria tinha rabiscado Tudo aqui de lápis Né? Tá branquinho agora Ó, que bonitinho Limpei aqui também Aqui também Eu limpei os pés aqui, ó Eu não gosto Que deixa encardir Ali também Limpei tudo, né? Peguei Tirei todas as coisas do sofá Coloquei mais um saco aqui Pra ficar forte, ó Isso aqui é roupa da Maria Que eu vou doar Igual eu falei pra vocês Tirei um monte do guarda-roupa Doar faz bem, gente Doar Não doa com dó Tô doando nada com dó Tô doando ali com tudo amor Carinho Eu sei que uma criança Que precisa vai usar E aqui Eu vou dar esse aqui Pro meu pai E esse aqui também Se meu esposo não gostou Porque ficou apertando o pescoço Eu não gosto Esse aqui é do meu sobrinho, né? Às vezes a Maria vai na minha sogra Brinca na terra Aí não tem roupa Daí pega do meu sobrinho, tá? Vou devolver pro minha cunhada Aí Eu peguei aqui Passei álcool no sofá também Passei álcool tudo Bati ele Tirei a poeira Bati a cortina Tirei a poeira Limpei aqui também Gente, vocês querem um vídeo de faxina? Ó Vocês me falam aí, tá? Que faz dia já que eu não faço Então eu não mostrei Mas se vocês quiserem realmente Eu mostrando Eu mostro, tá? Então eu tô contando o que eu fiz, tá? Ó Aí A coberta da minha sogra Eu tenho que levar hoje Coloquei aqui Tudo limpinho, tá gente? Organizadinho Se vocês soubessem O cheiro delicioso de limpeza Que tá aqui Nossa, tá muito gostoso Muito aconchegante, tá? E bom Vamos para a cozinha Adivinha só o que eu fiz Gente Fiz uma mudança aqui em casa Mudança De De coisa Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó Como eu fiz Coloquei meu armarinho aqui Eu sei que muita gente Vai falar Nossa, mas ficou estranho Ficou horroroso e tal Mas eu gostei, ó Aí aqueles dois potinhos De vidro Que tava vazio aqui Eu tirei daqui E coloquei ele lá em cima, ó Tá vendo? Ele também tá meio feinho, gente Meio encardido Então nem sei se eu vou usar mais ele Aí eu coloquei lata de nescal Tem que encher a latinha Que tá vazia E eu tô respondendo vocês no WhatsApp No Instagram No Facebook Me segue lá no Instagram Que a gente pode conversar Olha Coloquei aqui Esse aqui Ah, esse aqui é guaco, né? Com mel Com limão Aqui é banho de galinha É, banho de galinha E aqui é mel Aqui é meu soro Gente, isso aqui Olha só Que minha esposa Trouxe pra mim Gente, que coisa mais linda A Maria Tinha perdido O meu relógio, né? Como falei pra vocês Um relógio Que eu investi nele Porque eu amo relógio, gente Uma coisa que eu amo É relógio Então A patroa lá no Ios a Mais O que ele fez? Trouxe pra mim Deu certinho No meu braço, gente Tô amando Só falta pilinha E é relógio original, ó Tá vendo? Ele não tá preto Ele é original mesmo Ele não é bijuteria, sabe? E, ó Tem esse relógio também Que eu amei Vou passar pasta nele Pra tirar o desfocado dele Ele tá meio Sem brilho, sabe? E minha esposa também, gente Trouxe esses anéis aqui, ó Tá vendo? Eles não são bijuterias também São originais Mas eu não uso anel, né, gente? Eu uso, ó A Aliança Não gosto Eu odeio usar anel Então esse anel Eu não sei o que eu vou fazer com ele Sei lá Dá pra alguém que usa Não sei quem que usa anel Mas vou dar pra alguém que... Então, gente Ó E coloquei meu órgão aqui Ó Tá vendo? Eu sei que muita gente Vai falar Rafa, meu órgão é do lado da piva Molhar Por isso mesmo, gente Que eu coloquei a capa Eu não gosto de colocar capa Eu acho feio com capa, né? Mas, às vezes Pra não molhar aqui do lado Ó Tá vendo? Respingar alguma coisa Se respingar Vai respingar aqui Não no órgão, né? E aqui já seca No órgão Vai empenando Então ficou assim Bonitinho O que vocês acharam? Cozinha ficou assim, ó Tá vendo, ó? O armarinho ali, ó Ai, gente Eu gostei Vocês gostaram? Aí as cadeiras Tudo assim, ó Tá vendo como ficou? Ó, ficou assim, ó Fogão ali Geladeira aqui Eu lavei todos Esses chinels também, ó Com o branquinho Da Maria também, ó Tá vendo? E é isso, gente Gostaram da minha mudança? De novo Radical Uma mudança radical, hein? Que eu fiz Também, gente Como vocês viram Eu derrubei quase metade Do feijão no chão Pra limpar também Racei tudo E limpei tudo Ah, beleza Mas é isso, gente Passa no canal da Maíra Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vlog Eu falo bastante Mas eu sei que vocês amam Que eu interajo no vlog Interajo nos comentários É gostoso assim, gente Sabe? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus no coraçãozinho Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo E vamos terminar esse vídeo Com esse tempo maravilhoso De friozinho Quer ver? Ó Tá vendo, gente? Olha É isso, gente